Gente, esse aqui que é dinheiro do jogo, tá mais bonitinho que esse outro aí, ó Assim que não? Não, e tem uma coisinha atrás, olha aí Olá amiguinhos, hoje estamos no Vuelo Que Bem, o que a gente vai fazer meninas? We're going to explore the new stuff A gente vai explorar as coisas novas Aqui, eu sei que nessa lojinha que tá aberta aqui, pessoal, que acabou de abrir, essa aqui Sim, tá vendendo barquinhos, não é muito caro, gente, eu vou comprar, ok? Eu não sei se eu vou comprar nada de Roblox não, porque já é muito dinheiro Ok, o que ela falou? Welcome to the bar Deixa eu ler, ok? Disse bem-venida a Bom Viragem Nós temos todo o pequeno watercraft para vender Vocês estarão interessados em alguma coisa? Eu não tenho suficiente para nenhum Sim, deixa eu ver Meu Deus Ok, a gente tem o Wood e Door Vale R$750 Rule Bolt, R$2.000 Water Skill, R$2.000 Skill Bolt, R$3.500 Seu Support Support, R$3.500 Speed Bolt, R$5.000 Ventilador Bolt, R$6.000 Gente, eu tenho que decorar minha casa, né? Do jeito que eu nunca vou decorar Deep Seat Fishing Bolt, R$7.500 Yash, R$6.95 Roblox Roblox, não? Tá bem cute, não? Não, não Eu quero um de Roblox Blue Jet Skin Roblox R$4.95 Roblox Pink Jet Skin R$4.95 Roblox Oh, eu quero um Blue Jet Skin Eu quero um Pink One Eu comprei este 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 E este Então vamos lá provar E os outros, pessoal Eu não vou comprar Estes de Roblox também não Esse aqui deve ficar interessante, né? Esse aqui eu vou comprar Mas este não Ok, vamos lá Vamos provar Ver o que que dá Ok, gente Vamos lá provar Esses barquinhos Uuuu Eu ouvi falar Que você tem que estar na ilha Pra ele responder Porque você não pode andar com ele fora da ilha Vamos lá, gente Ok, a gente vai provar Nossas coisas E tem o este pra provar Este primeiro Ok, vamos lá Uuuu Você pode controlar com o mouse Uuuu Ainda a Lizzy A Thaís Yeah Vambora Vamos ver se a gente que o chuburão pega a gente Com o nosso novo carro Aham Eu não posso andar Porque tudo pode andar de lado E não vai Aqui Este é muito rápido Eu não posso controlar Uuuu Olha a Lizzy Vamos lá ver se o chuburão pega a gente Ai Estes estão indo muito rápido Não, ele não pega a gente Se pode ver Ele não pega a gente Olha É uma maneira de chegar mais rápido Pra vender os peixinhos aqui, gente Olha Tem que precisar esperar um barco Eu gostei dessa Dessa coisa aqui Parece uma porta, né? É uma porta? É essa a porta Eu gostei de essa Não, não Não, não Sabe aqui, Thaís Sabe aqui, Thaís Sabe aqui Sabe aqui, Thaís Então vai, vai, Thaís Comra cá Comra Vem, vem Oh, meu Deus Comeu ela Vem na frente nossa Quem manda você descendo a bote? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Aham Olha, deixa eu Chega perto Deixa eu ver Olha que legal Deixa eu ver Olha que legal, gente O dela Olha aí Uau Vamos esperar pra Thaís Vem Vamos provar outro, pessoal É muito rápido Eu não posso controlar Esse é o meu lugar Aqui 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 Mas se você apertar o espaço do computador Você cai, gente No meio do mar Deixa eu provar outro Deixa eu ver esse Oh meu Deus Olha aí Eu não gostei desse Pony Não, gente Eu não gostei desse Não Esse é um O choc vai te comer Não, deixa eu ver O choc não pega a gente Com isso não, Lindsay Eu sei, mas é um pouco estranho Porque o choc pode te comer Deixa eu ver se ele pega Eu não acho que o choc Pega a gente com isso não Vamos lá provar Deixa eu ver Comeu, comeu Cadê o choc? Choc, choc Tiburão, tiburão Pega nada, Lindsay Olha aí Eu não escuto ele nem nada disso Voltando Olha, gente Eu posso ir buscar coisas E não necessito Esperar o barquinho Pra poder andar de jet ski Ou pra poder vender meu Me fala Meus peixinhos Olha aí que legal Isso é tão rápido Que legal Oh, menina Você tá fazendo eu rodar Como é possível? Can you please stop? How do I do that? Para How do I do that? Você tá rodando em cima de mim Eu não vou fazer isso Ok, deixa Eu vou tentar pegar um Não, eu não vou dar para você Já tem rodinha Eu vou dar para você Não tem que estar no ar para usar E eu tô gravando o vídeo Tem que estar no ar para usar Ok Olha como lindo Esse não é Esse não é Esse tem que usar W Esse não é W Esse não combina comigo não, gente Não dá para você andar com W não Esse é assim Olha aí Nossa, eu não consigo andar Nenhum passo com isso Ok, o da Lindsay também, gente Tem que conduzir com W e S Só os meus pequenininhos que não Esse é meu favorito Esse e a porta Porque você pode andar fora daqui Quer ver? Olha aí Esse é meu favorito, pessoal Você nem precisa gastar muito dinheiro Gente, essa coisa é Roblox Anda que nem um louco Olha aí Cadinha da Thaís Vem aqui, Thaís A gente dá outra coisa Deixa eu ver se essa coisa aqui Dá para andar fora da água Deixa eu provar primeiro Esse Dá para andar fora da água? Dá para andar por todo lugar Olha aí Dá para andar por todo lugar Ok Vem aqui, tá Essa cor de Roblox não funciona Dá-me de volta a cor de Roblox Eu vou reclamar, ok? Ok? Esse é o mesmo E funciona perfeito Pois é O outro que não é Roblox Funciona melhor que esse Eu quero dizer Esse é um pouco cuckoo Mas ainda funciona perfeito Ok Ok, deixa eu provar ele outra vez Ok Tem que andar backward É verdade, não funciona Olha aí Não funciona Tem que usar o S backward Traz para frente E esse que me teleportou Olha que coisa mais chata Olha aí, Thaís Você tem que usar o mouse E o S Ou não? Não Oh meu Deus Você não sabe onde está indo Nossa Esse não funciona não Gente, isso não funciona Tá com defeito E nem esse é tão bonito assim não O outro da Liz É muito mais bonito Né, Liz? Esse é mermen Mamã Eu posso dar muito cute Para mim Mas ele não funciona Pois é Esse aqui está melhor E o seu também, né, Thaís? Deixa eu ver, Thaís Para aqui na frente O da Liz Para, Liz Um pouquinho Gente, esse aqui Que é dinheiro do jogo Está mais bonitinho Que esse outro aí, ó Assim aqui, não? Não E tem uma coisinha atrás Olha aí Onde é a sereinha Vamos tentar ir para aquela cidade O que é? Uau Leva a gente Uou Olha, gente Eu posso andar aqui em cima Eu posso andar aqui em cima do laguinho Eu não posso nem andar nesse lago Ok, amiguinhos Esse é tudo por hoje Deixa um like no canal da Liane Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Bye, bye Olha aí, gente Está brilhando, ó Ó O foguinho é esse aqui Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá, vamos lá Vamos lá para o outro lado Uh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau